Novembro, azul, câncer de próstata. Vamos conversar sobre isso com o doutor Celso Freitas Jr. Tudo bem? Olá, tudo bem. Prazer em recebê-lo. Obrigado pelo convite. Doutor Celso é urologista e especialista em urologia oncológica. Isso mesmo. A gente estava até brincando que o programa se chama Mulheres, a gente sempre fala sobre a saúde da mulher, mas em novembro a gente fala sobre isso devido à importância do tema, né doutor? Sem dúvida. E a participação da mulher na divulgação do Novembro, azul, acho que é até maior que a dos homens. Porque a mulher tem mais consciência, eu acho que até o fato do outubro rosa vir um pouquinho antes auxilia o Novembro, azul, né, por causa do câncer de mama. E realmente a informação chega com muita facilidade e nós, médicos, urologistas, percebemos que as consultas são muito motivadas por orientação das esposas, namoradas, parceiras e assim vai. Entendi. A gente tem uma imagem que vai nos ajudar a começar a entender um pouco melhor o assunto. O que essa imagem nos diz, doutor? Muito bem. É importante saber, porque muitas pessoas perguntam, o que é a próstata? Boa. Qual que é o papel da próstata? A próstata é um órgão, o principal papel está relacionado ao aparelho reprodutor masculino. Tá. Na produção do sêmen, é o esperma que o homem vai eliminar durante o ato sexual. Porém, se a gente vê esse esquema aqui, aqui é a bexiga urinária, que se enche de urina. Quando o homem vai urinar, ele elimina a urina, por esse canal que é a uretra, até o pênis, até a uretra normal. E a próstata é este órgão. Então, vocês observem que a uretra passa bem no centro da próstata. Então, por isso que, às vezes, problemas relacionados à próstata darão sintomas urinários, dificuldades para o homem urinar. E, sendo bem objetivo, a questão aqui que a gente pode ver nesse esquema, que tem aqui, ó, tumor. O tumor, ele se desenvolve fora, longe da uretra. Então, às vezes, ele cresce numa parte da próstata que não vai dar sintoma algum. Que coisa. Que não vai dar sintoma algum. Então, ele é um início do tumor de próstata, até silencioso. Traiçoeiro? Traiçoeiro, sim, sem dúvida. Traiçoeiro. Então, por isso que nós temos que ter as campanhas, mobilizar, motivar o homem para vir ao urologista, para poder ser bem orientado, examinado e assim vai. E este exame, esta foto, melhor dizendo, mostra essa relação que eu falei com o aparelho reprodutor. O testículo, né, que é a produção dos espermatozoides, vem até aqui a próstata e o esperma vai ser impulsionado, será impulsionado através do sêmen, que é produzido tanto na próstata quanto nesse órgão vesícula seminal. Então, na verdade, é um universo diferente para o homem, porque nós estamos mais habituados a falar da saúde cardiovascular, né, de outras coisas assim. E, na verdade, a parte da próstata relacionada mais à parte urinária e à parte reprodutora. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto? Vamos lá, vamos lá. Depois tem perguntas do pessoal de casa. Doutor Celso Heitor de Freitas Júnior, é mito ou verdade que o câncer de próstata só acomete homens idosos? É mito. É mito. É mito, porque, na verdade, o câncer de próstata, ele é mais frequente no homem com mais de 50 anos. Mas ele é uma doença rara no homem com menos de 40. Numa porcentagem mínima, ao redor de 0,01%, mas existe. Sem dúvida. Então, o homem tem que estar sempre orientado nesse ponto. Mas o homem, começando a receber informações adequadas a partir dos 40 anos, ele não deixará de ser tratado no momento ideal. Mas ele pode, o câncer de próstata pode ocorrer em homens jovens, sim. É raro, mas acontece. Acontece. Vou dar sobre câncer de próstata. É mito ou verdade que o exame de toque retal não é necessário se eu fizer o exame PSA. É mito. É mito? O que é o PSA? PSA, ele é uma proteína que é dosada no sangue, mas ela é produzida na próstata. Em homens que têm câncer de próstata, a célula cancerígena, ela produz mais PSA do que a célula normal. Existem outras condições em que o PSA também pode estar alterado. Mas isso, nós chamamos isso de um marcador do sangue. Não substitui o outro exame. Não substitui, mas ele é muito valioso. Mas em cerca de 15% dos homens, eles podem ter câncer de próstata e o PSA normal. Então, não adianta. Os homens, cada vez menos, têm diminuído a resistência para ser feito o toque retal, para fazer o exame físico. Porém, o toque retal é fundamental que seja feito. Então, mesmo com o PSA normal, o exame de sangue normal, ele tem que fazer o toque retal, o exame físico. Tá certo. É mito ou verdade que o câncer de próstata pode ser genético? É verdade. É verdade. Todos os cânceres têm uma base genética, mas para o público geral, o termo genético leva muito à hereditariedade. Então, se nós temos, o homem tem no seu ramo masculino, pai, avô, tios, alguém com câncer de próstata, o risco é muito aumentado dele desenvolver a doença durante a sua vida. Então, a atenção é redobrada. Tá certo. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Vamos lá, vamos lá. Na sequência, a primeira pergunta é do Oswaldo. Qual que idade é recomendado iniciar exames de prevenção do câncer de próstata? Excelente, isso é fundamental. Para aqueles homens que têm antecedente familiar de câncer de próstata, a partir dos 40 anos, é a idade mais segura. Para quem não tem casos de câncer na família, 50 anos de idade é a idade inicial que ele deve começar a fazer. Independente se ele tem qualquer sintoma ou não, da parte urinária ou parte sexual. Perfeito. A Rosana, é possível identificar os sintomas do câncer de próstata ou, quando eles aparecem, a doença já está muito avançada? Excelente a noção dela, porque é exatamente isso. O câncer de próstata, como nós colocamos na primeira imagem de uma figura ilustrativa, nas fases iniciais ele não dá qualquer sintoma. E é a fase em que o homem, se for detectar a doença, ele tem uma chance de cura acima de 90%. Então é crucial. É crucial, porque no início não há sintomas. Mas há tratamento? Com finalidade de cura, para um câncer. Que antes a gente falava câncer, todo mundo ficava com aquela, o mito, vamos dizer assim, que poderia não ter cura daquela doença. E hoje não. E se descobre já em estágio avançado? Geralmente é sintomático. Geralmente ele tem sintoma. Aí é o que ela, na pergunta dela. E aí compromete muito o sucesso do tratamento. Totalmente. Muitas vezes o médico explica para o paciente, principalmente para os familiares, que o tratamento será um tratamento paliativo. Uma doença, é uma notícia muito triste, para se dar para o familiar, para o paciente. Mas de qualquer forma, seguir as campanhas, as orientações, não aguardar sintomas. Exatamente. Mais um minutinho, Sufretas. Renato, masturbação ajuda a prevenir o câncer de próstata? Esse é um tema controverso. Há estudos que mostram, na verdade um estudo importante que demonstrou que a masturbação poderia diminuir o risco de câncer de próstata. Mas ao mesmo tempo, há estudos que apontam que homens que têm uma vida sexualmente muito ativa, eles poderiam ter um risco maior. Então é uma coisa que não bate ainda. Exatamente. Por quê? Porque quando um homem é investigado, imagina, vamos estudar a masturbação, pode ajudar a prevenir o câncer de próstata. Mas como será que é a saúde desse homem? Será que ele faz atividade física? Fuma. Será que ele é obeso? Será que ele fuma? Então tem vários fatores que podem trazer essas confusões. Mas a princípio é melhor não considerar. Ah, isso que eu ia falar. Pelo sim, pelo não... Uma vida sadia, né? Perfeito. Mais uma pergunta do Fernando. Homens jovens, ó, de novo, podem ter câncer de próstata? Pois é. Abaixo dos 40 anos, como eu já disse, é uma doença rara, tá? Não faz sentido o homem buscar ativamente um diagnóstico, de repente, mesmo ele tendo um antecedente familiar, se ele tiver o pai, um avô ou um tio, é seguro ele buscar o urologista para ser bem orientado, avaliado a partir dos 40 anos. Ele não precisa ter receio disso. Tá. Hélio, recebeu o diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata, HBP. Isso pode virar câncer? Não, são doenças diferentes. A hiperplasia prostática benigna é o crescimento benigno da próstata, como nós falamos, explicamos para os homens. Ela é muito mais frequente que o câncer de próstata em si, mas ele não é um fator de risco para se tornar câncer de próstata. Agora, muito curioso, que essa é uma pergunta que, independente do tema, sempre vem. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, pode virar câncer. Câncer, como essa palavra, a Ana Maria ontem falou no jornal, no Fantástico, essa palavra assusta, né? Assusta, assusta. Mas deve ser motivo para a gente buscar o tratamento, não evitar, né? Sem dúvida. E hoje, com o avanço tecnológico, também da parte científica, das medicações, os tratamentos estão trazendo, além de eficiência, menos efeito adverso, porque as pessoas querem manter a qualidade de vida. Exatamente. Olha, muito obrigada por ter vindo, tratado esse tema tão importante, o doutor Celso Heitor, de Freitas Júnior, é médico, urologista, especializado em urologia oncológica. O Instagram do doutor Celso é arroba Celso Urologista, simples assim, arroba DR Celso Urologista, DR de doutor. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Até breve. Até. Tchau.